Hoje é sábado, né? Quer um pedaço? Tá, um pra cada um. Tá? Pode ser? Isso aqui é amiga. Já comeu seu olho grande. Olha o olho grande. Deixa eu cortar aqui. Manjericão, dói o manjericão, gente. Hum, uma delícia, viu? Tá perfeito. Olha, e pouco morango, viu? Pobreza. É que tá muito caro. Morango, né, gente? Tá 10 pontos uma caixinha de morango. Não dá não. 12 reais. 12 reais eu acho muito caro. O negócio estraga tão rápido, né? Eu vou experimentar a minha pizza, como vocês sabem. Sempre coloco um pouquinho de alho e um pouquinho de pimenta. 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 Eu vou colocar a preguiça. E o meu olho? Ah, deminado. Ele está lá também. Tudo com sócio, é muito feio. Morte. Cadê? Cadê o meu alho? Bafo? Qual o problema? Ah, não, tem namorado, não Esqueci que eu tenho namorado Esqueci que eu tenho namorado agora Não olha Esse cobrinho, não é mais o que eu peço Vamos comer? Vamos Vamos lá Também quer, gente, só não tem dois, hein Pior que, filho do céu Nossa Ai, deu câmera no meu pé Bora, amiga Vou mostrar, vou mostrar Calma Seus olhos Nicole Vamos 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 Ai Eu tenho que arrumar um espaço aqui, tá uma baguncinha Aqui não tem muito espaço pra botar essa caixa, não Também já sei Ai, meu jarro de flores Artificiais Eu tava estudando Ai, tá uma zona aqui, minha esposa de estudo, viu Pegar água também, né, gente Também, deixa eu botar Fiz o treino aqui de volta Eu vou arrumar pra ele sentar Eita Deixa eu arrumar aqui, ó E daí eu coloco a pizza mais no alto Deixa eu botar isso aqui Aqui Obrigada, pra mim Será bem braçado, tá? Meu notebook vai pra lá Pronto Resolvido Resolvido Ai Resolvi Meu aqui O meu Tá, dete bem pra cá Pronto Vou pegar água pra mim, gente Um minutinho só, tá? Vou pegar a maquina e já volto Se você quer, vou pegar a maquina Comi, comi, comi Cheguei Cheguei Ele pode estar aqui de olho Ai, não peguei mostarda Um pouquinho de mostarda Nossa, chulé Nossa, Dani Ô, gente, um chulézento até você Chega A minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Daniel tá fazendo besteira Com chulé Ah Toma aí Ai, que maravilha Ui Vamos comer Cara, gente, tem Que isso Ó Tá bom aí, ó E vai na barriga E vai na barriga Tá bonita, né? Quer ver de uma outra? Ó o cheiro Tira um print, tira um print Tira um print, rápido Tirou? Tirou? Tirou o print? Tira 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 o print Vai Tirou? Tira o print agora Tirou? Anda Gostei Tirou? Tá Todo mundo tirou, né? Não Todo mundo Nossa Quanto print Quero todos Vai ficar melhor Pode Ficar melhor Pode Primeiro É a salgada Óbvio, né? Não sou louca Tipo, me deu esse primeiro Eu coloquei alho e pimenta A minha namorada Eu não olho O cara tá lá Oi, Jota Minha belaqueira é ir no banheiro Dois, amiga Vamos Vamos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho